Botafogo e Atlético Paranaense se enfrentam nesta quarta-feira em jogo que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O palco da segunda partida das oitavas será o estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, a partir das nove meira-noite no horário de Brasília. Globo, Sport TV, Amazon Prime e Premiere vão transmitir o jogo que vale não só a vaga para as quartas, mas também uma premiação de 4,3 milhões de reais. No jogo de ida, vitória do Atlético Paranaense de virada por 3 a 2, depois do Botafogo abrir 2 a 0 no primeiro tempo. Agora, o time paranaense joga com a vantagem do empate para avançar, enquanto o Botafogo precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputa para as penalidades, ou então marcar dois ou três gols de vantagem e ficar com a vaga já no tempo normal. Vale lembrar que não existe mais o critério do gol marcado fora de casa. Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo quer manter a boa fase e o técnico Luiz Castro deve contar com a volta do volante Gabriel Pires. Ele que não foi relacionado nos últimos jogos deve ficar à disposição. Adrielson, que levou uma pancada na partida do final de semana, também deve estar à disposição e o Botafogo deve ter força máxima. Provável time do Botafogo tem Lucas Perri, Di Plácido, Adrielson, Vitor Cuesta e Marçal, Tieti, Marlon Freitas e Eduardo, Júnior Santos, Vitor Sá e Tiquinho Soares. Já o Atlético tem a vantagem, mas não vive uma boa fase. Desde que venceu o Botafogo foram três derrotas consecutivas e o técnico Paulo Turra quer que a sequência pare por aqui. O retrospecto é favorável, já que em nove das onze vezes que o Atlético saiu em vantagem na Copa do Brasil, acabou ficando com a vaga. Fernandinho e Pablo estão fora por lesão, enquanto o lateral esquerdo Fernando está à disposição, apesar das dores no tornozelo depois do jogo contra o Grêmio no final de semana. A provável escalação do Atlético tem Bento, Kelvin ou Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando, Eric, Christian ou Alex Santana, Canóbio, Vitor Bueno, Davi Terence e Vitor Roque. Não perca tempo e se inscreva no canal do All Sports. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, você fica com o de primeira, com Bruno Andrade, Marcelo Azan, PVC e convidados, trazendo tudo dos bastidores do futebol. Depois, às seis da tarde, tem o fim de papo, com todas as informações do dia. Então não perca tempo. Se inscreva no canal do All Sports, já curte esse vídeo e deixa aqui embaixo o seu palpite. Quem vence o jogo? Quem fica com a vaga? Dá fogão ou furacão?